Música He hei amigos, aqui que foi o Logo The Note trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera estou trazendo aqui mais um episódio de jogos de iPad, Tablet e Celulares Só que é um game que vocês recomendaram bastante, falaram que era o melhor game, que é o game mais viciante Só que eu trouxe no canal há muito, muito tempo, que é o Clash of Clans Só que é o seguinte, eu só joguei introdução e não joguei mais o game, porque eu tinha jogado no computador O aplicativo que você baixa lá, pra jogar games de celulares, tablets, diretamente no computador Então hoje estou aqui diretamente do iPad, pra trazer pra vocês aqui, depois da introdução Lembrando que eu não sei ainda jogar o game, eu vi a introdução aqui, o tutorial Aprendi um pouco e gostei bastante Deixa eu pegar o dinheiro aqui da galera Mas então galera, vamos lá Eu estou com alguns soldados aqui, eu não sei se eu vou fazer mais Eu não sei se pode, eu acho que o limite Eu vou fazer mais aqui, porque a gente, meus amigos, a gente aqui é vida louca Então a gente vai fazer mais aqui Deixar ele fazendo, 6 minutos E a gente vai, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer também Vou fazer uma melhoria também no nosso quartel, né Porque a gente está ostentando ali O nome disso aqui, de Elixir A gente está ostentando Elixir, então a gente vai usar O que eu vou fazer aqui então galera? O que nós temos aqui? Tem um monte de gente aqui cara, Global Clã Que isso Cachoeira? Que isso? Vamos atacar aqui Eu vou atacar o Poço Avançado Goblin Vamos lá então, vamos atacar Eu estou bem nobizinho, né? Então vamos lá Eu preciso colocar aqui os soldados, né? Vamos ver Tem duas defesas ali Tem um cemitério aqui Então vou jogar todos eles aqui, ó Vou separar aqui Coloco alguns ali Mais alguns aqui E mais um ali para atacar Ok, de começo é bem fácil, né? Para aquelas pessoas que estão começando a jogar o game Então não é nada muito complicado para, né? Pô, eu que sou bem nobizinho aqui Não pode ser tão difícil Mas olha lá, agora vai derrotar a casinha deles ali A gente acabou com o quartel deles E foi 100% Boa, muito boa Ok, agora vamos voltar Conseguimos bastante dinheiro e bastante Elixir 4 mil para fazer a melhoria ali Temos... Deixa eu ver Eu vou melhorar a Mina de Ouro também Vou melhorar aqui O coletor de Elixir Vamos melhorar aqui Completar a construção anterior Não, não Não vou gastar isso aqui, não Será que precisa? Ah, tá bom, então vai Gasta isso daqui mesmo Podemos concluir ali Gastando Essa pérola aqui, né? Deixa eu ver o que é isso aqui o nome É pedra Saco de pedras Isso daqui eu melhorei? Não, né? Podemos melhorar os canhões também Temos aqui a cabana Do construtor Temos aqui o depósito de Elixir Eu acho que eu não vou melhorar ainda não, né? Deixa eu ver aqui o nosso quartel Como que estão as coisas Estão ali fazendo soldados Construtores Zero de dois Ah, tá É porque os dois construtores estão fazendo as melhorias ali Nossos quartéis, né? No quartel e no Elixir ali, né? No pote de Elixir Ok, então Vamos atacar Ah, eu preciso treinar mais tropas Então eu teria que esperar Ah, esse negócio do quartel Então vamos ver a loja aqui Ah, exército Vou comprar mais um quartel aqui E vou deixar ele aqui desse lado Tá construindo ali Perfeito Daí a gente faz soldados com esse daqui Com o outro ali tá fazendo upgrade, né? Porque senão a gente vai ficar muito atrasado E não vai dar pra fazer as coisas Não Coloca aqui É, a gente pode dar uma arrumada nisso aqui, né? Deixa eu colocar pra cá Você veio pra cá Não, você veio O que é isso aqui? Tem umas lápides aqui Ah, deve ser dos goblins que eu matei aqui no tutorial Ok, vou colocar você aqui E você eu vou colocar aqui Ok É, tá mais ou menos É, tá mais ou menos Mas ok Vamos treinar algumas tropas aqui Faz alguns soldados aqui Ahn 6 minutos? Não, não vou esperar dos 6 minutos Vou gastar a pedra aqui mesmo E o que eu vou fazer? Vou colocar mais 20 aqui pra treinar, né? Ok E o que mais eu posso fazer aqui na loja? Temos recursos, decorações, escudos, defesas e exércitos É, esses outros aqui a gente não pode utilizar, né? Acampamento Já temos 2 de 2 em quartel Tranquilo, então Vamos ver aqui os tesouros Não, isso não me interessa Recursos Ahn, mina de ouro Será que eu compro mais uma mina de ouro? Sim Vamos comprar mais uma mina de ouro aqui E eu vou deixar ele... Deixa eu ver Vou deixar ele aqui Eu não sou muito bom pra decoração, tá galera? Mas eu acho que esse daqui tá bom, né? Só pra gente se divertir aqui Ok, agora eu vou acabar com esse forte rochoso Parece que temos mais de 150 missões aqui, né? Mas a gente vai conseguindo aí com o tempo Ok, temos dois canhões aqui no início e temos um canhão maior lá na ponta Então é um pouco perigoso, né galera? Então eu vou fazer o seguinte Vamos colocar aqui Alguns soldados aqui Nossa, esse tá perigoso, hein? Mas vamos lá Acho que a gente vai conseguir Vou colocar... Ah, eu poderia colocar outros soldados ali na porta Só que eu não sei se eu vou conseguir ganhar esse daqui, não Olha lá Meus soldados não estão conseguindo Derrotar nem a... Nesses canhões Imagina o canhão lá de cima, então Mas beleza Ainda tem mais quatro soldados aqui Vamos ver Se vai dar certo isso, né? Ó, eliminamos os dois aqui Olha lá Agora o canhão tá atacando Meus soldados Eu não sei se vai dar certo Não tenho muita certeza Talvez dê certo Talvez não Vai, vai, força, guerreiros Vocês vão conseguir Atacar esse canhão Vamos lá, então Ganhar esse negoção Deixa eu pegar essas lápides Não pode, né? Todas as forças Mobilizadas, ok? É, a gente conseguiu Achei que não ia conseguir, né? Porque os dois canhões ali Começou a eliminar nossos soldados Então eu tenho que ser mais rápido Na hora de colocar eles, né? Não posso ficar enrolando muito Mas foi perfeito Isso já é ótimo Tropas usadas 20 Ok Vou pegar aqui O elixir Pegar aqui Construir mais depósito de ouro Ok Cadê? Recursos Cabana Depósito Depósito Ih, eu só posso ter um Então eu vou Deixa eu ver o que eu posso fazer O que eu posso fazer com o meu dinheiro Eu posso fazer uma melhoria aqui Ah, peraí então Vou fazer uma melhoria aqui, né? Nossa, 30 minutos para construir Só que eu não tenho paciência para isso aqui Não, tem um Não, tem um Vamos para a level 3 Agora a gente pode coletar Boa Godenot Boa Godenot E Ahn Eu não tenho tropas ainda Porque estão sendo construídas ali, né? Deixa eu ver Treinar 8 Fazer mais um pouco, né galera? Fazer uns 20 aí, né? Uns 20 aí Não dá para concluir o treinamento E eles ficam reunidos ali Na fogueira, né? Que bonitinho aqui, ó Vamos ver Soldadinho gordinho Soldadinho gordinho Olha só que bonito aqui A galera Trabalhando, né? Vamos ver Ele que está coletando ali, né? Olha lá, está coletando A menininha A menininha está coletando Essa menininha aqui, ó Vamos lá Resgatar recompensa Resgatar outra recompensa Ok Conseguimos 7 gemas Perfeito E agora? Temos mais missões por aqui Maior e melhor Melhor o centro da vila Para o nível 3 Ok Limpo e arrumado Remova 5 arbustos Árvores, pedras e arbustos Ok Vamos arrumar aqui, então Pedra Remover Remover Não, não Ah, tá Então como os construtores estão sendo usados A gente fica usando Essas gemas, né? Ou pedras Eu não entendi direito Mas acho que é gema isso aqui Não é pedra, não Eu estava falando errado, né? A gente não tem nenhum escudo Mas tudo bem Tudo bem, tranquilo Vamos remover essa outra pedra também Para a gente completar a missão, né? Eu gosto de completar missões Ok Mas a gente está ficando sem dinheiro Deixa eu ver Ahn 5 obstáculos Falta 2 Meio que eu vou zerar, né? Fazendo isso Mas tudo bem Ahn O que é isso aqui? Castelo do clã Quebrado Interessante A gente pode reconstruir Vamos remover arbustos também Que a gente gasta elixir Legal Ahn Completar a construção Sim Vai Só vai gastar um mesmo Então não faz mal, né? O legal é que ele não precisa É esperar o carinha chegar, né? Ele já vai diminuindo o tempo ali Antes mesmo dele chegar Ok Agora a gente vai ganhar 5 aqui E beleza Vamos pegar o dinheiro aqui Para recuperar um pouquinho E será que todos os soldados estão prontos? Eu gostaria muito de ver isso aqui, ó Não, peraí Atacar Tem ali, ó Procurar numa partida Ver os melhores Clãs e jogadores no mundo todo Mas essa partida Eu acho que deve ser bem difícil, né? Eu não tenho nenhum troféu Será que é moderado isso? Eu não sei Eu não vou arriscar não, galera Eu não vou arriscar isso não Quando eu ficar melhor Quando eu ficar mais Inteligente, né? Porque Eu ainda tô manjando De pouco em pouco Jogar o game Aí eu venho aqui E faço isso Mas por enquanto Eu não vou mexer muito nisso, não Mas ok Quantos faltam aqui? Deixa eu ver Nossa, falta muito ainda Mantenha pressionado o ícone Para treinar várias tropas Ok Eu tenho quantos já Eu tenho quantos aqui Eu acho que eu já devo ter uma quantidade boa Para atacar Vamos atacar o Luva Goblin Vamos ver Eu tenho 18 Já tá bom Então vamos lá Ele tem dois canhões Ah, esse daqui vai ser fácil Esse vai ser fácil Vou colocar alguns aqui Vou colocar alguns ali Vou colocar mais alguns aqui Ok Pronto Já acabou minhas tropas Elimina os canhões E depois É só atacar o As casas, né? E depois é só atacar as casas E a base deles Aí fica mais fácil Os outros ali estão atacando Estão atacando ali A muralha Eita priola O que é que jogou essa bomba? Será que era uma armadilha Que foi colocada ali? Eu não percebi Mas eu não tô vendo nenhum canhão aqui Ué Ah lá Ah, é uma armadilha Interessante A única coisa que eu não entendi muito bem É que Quando eu uso as tropas Eles acabam, né? Então eu acho assim Que se eles estão vivos Eu acho que deveria voltar Ao invés de sumirem, né? Mas eu gostei bastante do game Viu, galera? Achei realmente muito legal E agora eu quero Ir mais a fundo Pra conhecer mais dele, né? Mas vamos ver aí Eu vou jogando Mas espero que vocês tenham gostado Eu vou colocar o link do jogo Na descrição Caso você queira baixar Aí no seu tablet No seu celular Ou até mesmo no seu iPad Seu iPhone, sei lá Parece que tem ele Para todos os dispositivos móveis, né? Então se você se interessar Basta você baixar pelo link Ou você ir aí no Apple Store Ou na parte aí Onde você baixa, ok? Então eu vou ficar por aqui, galera Se você gostou Deixa aquele gostei Curta a full page E me siga no Twitter Pra ficar atento A todas as novidades do canal Eu agradeço a todos Por ter assistido Eu vou ficar por aqui Um abraço E tchau E tchau E tchau E tchau